Um minuto, essa área aqui, cercada por valeta, são 5 mil metros quadrados, a chuva de ontem Foi 32 milímetros, significa 32 litros por metro quadrado, dá 160 mil litros de água em uma única chuva e ela não deu enxurrada A importância de preservar, não deixar o gado pisotear, a água entrou toda na terra, porque se tivesse tido enxurrada Ela iria parar aqui, nas barraginhas, como continua do mesmo nível, falou então, um abraço